Vídeo novo se iniciando, 2016, 14 anos atrás, é isso mesmo? Caraca, faz tempo que eu me formei, mano, olha a minha turma aqui Olha eu aqui, velho Cadê? Será que dá pra fisgar eu aqui ou não é eu aqui, mano? Nossa, velho Vídeo novo se iniciando Tem um amigo meu que estudou comigo no ensino médio Que ele tá na casa da tia dele aqui do lado E eu vou trocar uma ideia com ele, galera Pra ele ver quem que era o Toguro dessa época de 14 anos atrás, né? Olha como era, velho Moleque sonhador E nada, vou ver se eu consigo tirar algumas palavras aí do meu amigo Parceiro meu Olha aí o meu ensino médio, eu estudei com o Ricardo, mano Moleque era brabo, velho Ricardo de cadeira de roda, parceiro Pessoal do meu ensino médio aí, não sei se tá pegando legal E eu tô aqui, ó Quebra não tá tão boa E é isso, vim de novo se iniciando, Toguro na área Acompanha, filhos Vou entrevistar, né, meu amigo aí Que estudou no ensino médio pra gente, comigo Já voltei pra gravar pra mansão Tamo fazendo um treinozão aqui, ó Olha lá Tá, tá, Gaitoguro? Mais 15 Vamos fazendo aí um churrasquinho Frigobis sempre fortalecendo Tem o sushi também, do sushi takera aí, fortaleceu também Salmãozinho Salmão aí, ó Tão aproveitando Tão aproveitando o frigobis aí, fortalecendo a nossa quarentena Frango Sushi takera aí do Sueli, mandou também o sushi pra gente Vai ter dieta sim Fajinho, churrasinho Fazendo arroz pra nós? Sim, tô fazendo mais, tá, galera Esse aqui já tava feito Só dei uma esquentadinha Trazer já, tá? Ó, galera, essa aqui é o Wesley, né? Estudou comigo no ensino médio Tá perdido aí em São Paulo, rapaz? Perdido aí, velho Tava no interiorzão, saia com o colégio de São Paulo Hoje faz o que da vida? Cara, eu sou concursado público Trabalho no fórum de Arthur Nogueira E... Hoje eu vim aí dar um softoguro Fazer um treino aí Curtiu o treino aí, né? Cara, curti Pré-treino, ó Até agora, galera Tremendo aqui Bateu, cara Bateu, bateu pesado, hein? Mal sabido que só vai passar amanhã O que que foi? Mal sabe você, mano Que vai só passar amanhã esse esquema aí Tá começando agora, filho Você tá pálido, pai Eu tô pálido, velho Aqui Comer um peixinho aí Olha, que delícia, pai Queria dar bota Aqui já tá bom, põe aqui Chegou o arroz das meninas aqui Já aviso a esposa que me vem dormindo Seringa cheia, pai Caraca, 4ml aí, que que vai? Açaí uri tem que começar um dia, né? Se for pra sair, vai começar É assim, já não Não, pai Dê os vídeos do seu canal Você falou isso desde semana passada Mas hoje eu sentei ali Pra gravar A luz tava ruim Porque tava sentado no chão Tava frio E o quarto tava muito bagunçado Eu peguei e falei assim Vou limpar isso daqui Limpei o quarto inteiro Pelo menos eu não fiquei fazendo nada Por que você não fez o vídeo Limpando o quarto? Pensei nisso Ah, velho, tô drogado, hein, velho Eu já vi das novelas Ó, se eu não postar hoje Já deixa você Fizemos uma arrecadação aqui Só que era uma Era a milfa Ela tava lá com os cholas E lembro pra sair Fazer live Editar os vídeos dela Vamos ver se agora ela Se motiva, né? Que é o painel da TV Que tava ali, ó Tá, tamo em mudança ainda Tudo Caraca, a minha gente Ainda tá puxando, né? 5ml aí Tá botando o mundo na casa, velho Parece que mais esses bagunhos Como que era o Toguro do ensino médio, pai? Caramba Você é meu brother aí, galera Estudou comigo Desde o fundamental até o médio, né? O médio a gente Foi foda, né? O ensino médio ali Bastante concorrido Mas como que era eu No ensino médio, na escola, né? Ah, é o que você é hoje Amigo de todo mundo Só que assim, na base Da aloperação, né? Da zoeira Mas tipo, igual você falou Não tinha Tinha bullying na época, né? A gente aloprava todo mundo Eu zoava todo mundo Estudava pra caramba também Ah, então Ah, essa foi a Esse foi o ensino médio Na base da E a mansão aí, gostou? Cara, é da hora É... Acompanhei desde o início aí Vi a construção Que você fez aqui Sensacional E hoje você está trampando, pai? Oi? Você está trampando? Estou trampando Agora estou em home office, né? Por causa do... Des trampo do quê? Do coronavírus Eu trabalho no fórum de Horto Nogueira Mas é concurso público? É concurso público Pesado na época, posso falar? Cara, eu estudei bastante Eu estudei um ano aproximadamente Full time Pra poder conseguir passar na prova Que é bem concorrido, né? Ainda mais hoje Que você tem uma crise Na iniciativa privada Mas não tinha quantos por vagas Dava pra saber? Na época que eu prestei Eram cinco vagas Pra mil e oitocentas pessoas Quase tem um por trezentos aí Mais ou menos Entendeu Mas assim, obviamente Não são todos que estudam, né? Então você tem uma concorrência aí Talvez de uns dez por cento Que estuda Mais uma... Hardcore o bagulho É, hardcore O vestibular Mesma pegada, né? Na época do ensino médio Que a gente estudava também Pra URSS Com o NECAMP E o NESP E era nessa pegada, né? Todo mundo presta Só que quem estuda mesmo Com afíncola Não são todos, né? E a gente estudava, hein? Estudava pra caralho, velho Os caras aí estudavam mais que eu Colegas nossos estudavam mais que a gente É normal Mas tamo aí, pô Feliz em revê-lo aí Treinou com a gente aí Cara, pesado Treinou o bíceps E o pré-treino, bateu? Pô Até agora, ó Vixe, maravilha Tremendo, pô Mas faz parte Faz parte Obrigado pelo treino Tamo junto Gostou da comida, pai? Arrozinho Teve um peixe aí Cuidado pra não queimar, amor Falei pra senhora Tu viu que o negócio lá é fraco? Tu falou que ele tomou? Tomou quantos testes? Tomou dez, pai Eu disse que era ABCA Tu tomou, sabe o que é isso? Viagra, pai? Viagra Cadê a fruta, pai? Vamos ver se eles mandam essa semana, galera Eles estavam Problema de logística, né? Mas Logo menos aí vai fortalecer Como tem bastante frigobis aqui em casa, galera Ainda tem alguns ovos Que eu comprei do vídeo anterior, né? Alguns vídeos anteriores Eu vou levar lá pro Nicolas, né? Pra família dele Frigobis aqui Um pouquinho da nossa Da nossa cota De linguiça pra eles Pra eles comerem lá E vou levar aqueles alimentos Que o meu vizinho deu, mano Moleque, humildade Você viu, né? Fazer de anterior Moleque que levou lá em casa Do nada Né? E às vezes ele não tem nem pra ele E falou, mano Eu vi no seu vídeo, Toguro Me senti na vontade de ajudar E como eu comecei meu primeiro trabalho É... Eu vou ajudar Alguém Pesado, Fela Então Você vê que uma atitude ou outra Pode mudar o mundo, né? Você não pode mudar o mundo na realidade Mas você consegue mudar a sua rua Na rua mudar o estado No estado mudar o Brasil Todo mundo consegue mudar o mundo Se todo mundo fizer atitudes mais E esse dele Veio pegar uma Uma pomadinha Pra ele fazer uma tatuagem, né? TKTX Ele tá tatuando Eu tinha uma Cedi pra ele Então ele tá aí com a gente aí Só veio pegar E... Logo menos ele volta Deixa eu passar essa quarentena, né? Eu sou empresário dele Empresário do MC E estamos Num momento de De quarentena, né galera? Eu tô construindo também Tá sendo pesado Muito pesado pra mim Tô gastando muito É... Acho que hoje Eu vou gravar um vídeo falando O que que a quarentena Abalou meus sonhos Meus objetivos e metas Que eu tava caminhando Pra o que? Finalizar a mansão maromba E já dar início A um outro projeto Né? Que seria... Eu vou falar num vídeo aí Pra vocês, né? Cara, os caras não deixam aqui aberto, né? Vai ter que circular o ar Acabei de abrir A janela do quarto dos meninos Aqui vai ser o quarto das meninas Eu vou comprar Um colchão também Acho que hoje amanhã eu compro Pra deixar aqui E mais ou menos Mano, foda, velho Os caras Não dão atenção nem no pipa, velho Fiquei muito chateado Que eu deixei o pipa aqui Rasgar o pipa Vou ter que colar o pipa Foda, mano A galera não... Sabe? Eu tenho que tomar conta de tudo Desde o lixo que tava jogado Pra limpar Abri uma janela, velho No quarto, né? Ó, você vê Comprei O... A parada Os caras tão deixando lixo aqui dentro Não é pra deixar lixo aqui dentro, velho Tudo bagunçado, mano Porra, velho Eu que abri aqui, se ela tava fechada Ó, o Nicolas, mano Eu moro ali embaixo, velho Ó, naquele onde tá aquele cara na laje Lá embaixo Tem uns pipas ali E eu vou lá levar uns pipa pra ele Porque eu passei no cardio E ele tinha acabado Ele tinha... Ele tinha perdido todos os pipa já Então eu vou lá levar pra ele E aí, Pedro? Tá se adaptando a casa? Tá curtindo? Já tô em casa Tá em casa Já se sente como Ah, vou voltar pra minha casa? Tá bem? Tô bem Tô lá Tô lá Então tá bom Essa é a intenção, né? Colei aqui Eu que colei A proatividade dela Pra galera não colocar a mão, né? Né? Logo menos aqui Acho que amanhã já pinta aqui E vai pintar minha garagem também Fazendo a ação dos moleques Pernando pipa Porque é todo o dia isso aí, ó Olha os moleques aí Olha o dia inteiro aí, pai Olha aí E a carretira, Eliseu? Tá tendo, hein? Aí, aí, ó Agora tem, hein? Aí, ó Agora tem Ah, não O Carioca já tomou o relo lá Tomou o relo de novo, pai Deixa eu dar uns fios Vamos fazer o moleque aí E aí, Carioca? Pai, distribui pro moleque aí, ó Aí, aí, ó Aí, aí, ó E aí, ó Os caras empinando pipa ali O final da rua do Nicolas Acho que ele nem tá ali Vamos ver se ele tá ali Acho que o irmão dele tá Olha ele lá de azul, ó Vai vir correndo Cadê o Nicolas, menor? Ali Chama ele Olha ele aqui, olha ele Bora, Nicolas Trabalhar, menor Tá limpando o nariz, né? Tá com o nariz sujo Ela tá limpando o nariz dele, ó Tá com gripe? Cuidado Tá com o nariz dele Chega aí, pai Já perdeu os pipa já, pai? Toca aí É isso Já perdeu os pipa já? O que você tem? Tá gripado? É, tá gripado Tá gripado, olha os pipa As linhas Consegue levar? Consegue levar? Deixa eu segurar isso aí Eu vou usar o adesivo pra vocês Tem que dividir, Nicolas Tem que saber dividir É meu eixo Peraí, divide metade pra ele, menor Dá uma linha também Depois eu trago mais Você quer uma amarela ou uma branca? Não, você quer uma linha branca? Fala pro seu pai pegar aqui, Niko Vem trabalhar, pai Tem que saber dividir Dá essa metade pra ele, menor Pra ele Tá Obrigado, viu? Tá bom? Relaxa Tem que saber dividir, Niko Olha lá Tô preocupado, Nicolas, hein, pai Olha a pipa aqui, olha E mais aqui? Depois eu trago mais pra você Vou soltar mais Viu? Tem que saber dividir, menor Ainda não acabou, não Ah, não acabou não? Ah, leva aqui, tá pesado Obrigado, viu? Obrigado a vocês Deus abençoe Vocês perdem mais pipa aqui tudo, menor? O que você falou lá das meninas da casa do Tsogur? Ah, você quer ver as mulher? Deixa eu passar essas coisas Você vai comer com o Nola Vou fazer um jantar pra família toda Ele falou Mãe, leva ela na casa do Tsogur lá Ah, mamãe De biquíni Ah, deixa eu passar essa com a gente Eu não vou levar vocês pra almoçar lá Vamos, Ju É tudo irmão? É Tem mais uma 3, 4, 5 6, 4 Ela é mais bonita É, Lico Você ficou pra trás Ela é mais bonita Se eu quiser conhecer lá em casa Deixa pra próxima Tá Tá precisando de mais alguma coisa, Lico? Tá bem, fala O que você quer? Fala A próxima vez Arroz Arroz? Mais arroz Mais arroz? Tá vindo aí Dá tchau 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 Obrigado a vocês Deus abençoe Falou, pai Tamo junto, cara Agradecendo aí Vizinho Você vê, galera Às vezes é O ensinamento Que eu tento passar É a divisão, mano Você vê que quando a gente Pediu pro Nicolas Dividir Ele travou um pouquinho Ele pensou, sabe? Não sei se ele pensou muito Na família dele Mas saiu uma família daqui Correndo Oh, Toguro Toguro Então O que eu tento ensinar Passar pra eles Pra vocês também É a divisão, mano Eu aprendi Foi muito difícil Aprender a dividir Eu sempre fui filho único Mas minha mãe Mesmo eu sendo filho único Me ensinou a dividir Quando ela tirava Alimento de casa E levava pra minhas famílias Parentes, né? Que estavam passando necessidade Eu sempre falava Mãe, por que você tá tirando de casa? Não, a gente vai morrer Não vai ter alimento Ela sempre falava Não, não vai fazer falta Não faz falta, filho Deus vai em dobro Então esse é o sentimento Que eu tento É um ensinamento, né, galera? Então tudo na vida Tudo nos vídeos meus Tem algum ensinamento Não é só algo ruim Não é só Se vocês olham pro Toguro Só vê coisa ruim, né, mano? Todas as pessoas Tem um lado ruim Todo mundo tem lado ruim Se olhar esse cara Que tem lado ruim Olhar o vizinho Tem lado ruim Mas o lado bom Das pessoas É o que Motiva o mundo, né? O que vai levar o mundo Pra outro patamar Olha, Max Titânio Os caras pegou a camisa ali Olha lá Que eu dei Tô finalizando o vídeo Queria deixar O primeiro link Da descrição É o link do Telegram O aplicativo Onde eu consigo mandar Mensagem de texto Link Vídeos Exclusivo pra vocês Eu queria ter feito O Seja Membro aí Mas Tem que pagar A galera da Reiche Então eu fiz essa ferramenta Pra vocês Interagir mais próximo De vocês Totalmente gratuito Já tem 3 mil pessoas lá Inclusive já tá rolando Sorteio lá Será que vai dar tempo De você olhar e participar? Não sei Então 8 horas Tem algum sorteio lá Então eu vou sortear Um suplemento Entra no primeiro link Da descrição Baixa o Telegram Pra você entender Pra você ficar mais perto de mim Tamo junto Fideriza E esse vídeo galera Eu tentei mostrar um pouquinho O poder da divisão O poder que a gente tem É agregar as pessoas Mesmo a pessoa Tando necessitada Sabe Tipo O Língu Ele tá no processo De aprendizado O moleque é uma criança Eu tentei ensinar pra ele Que tem que dividir Você viu que ele é uma criança É um menino É uma criança Então não tem que jogar Mas ele pode aprender Então nesse vídeo Você viu o poder de aprendizado Das crianças Ele bugou um pouquinho Mas ele dividiu Então Vamos fazer com Nossas crianças Divide mais O futuro nosso É as crianças O futuro nosso É nossos filhos Nossos sobrinhos Nossos primos Então mostra esse vídeo pra ele Se inscreva no canal Vão bater 2 milhões de acessos aí Inscritos E deixe o link Na descrição aí O Telegram Tamo junto Fideliza e a nós